Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava colocar Um bocado, um bocado de novinhas Para eu e os parceiros vêm sentar Por nessa rua, nessa rua tem uma banda Que se chama Bailão das Tentação E comigo as novinhas vão sentar Mexer, quicar e descer até o chão Chão, 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 chão Vou descer até o chão Chão, chão, chão Quebra o chão, 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 chão E descer até o chão Agora senta, vá, 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 vá Vou sentar, 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 sentar A novinha representa Em câmera lenta Você tá sentar Em câmera lenta Senta, senta, senta Oi, oi Você tá sentar Em câmera lenta Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava colocar Um bocado, um bocado de novinhas Para eu e os parceiros vêm sentar Por nessa rua, nessa rua tem uma banda Que se chama Bailão das Tentação E comigo as novinhas vão sentar Mexer, quicar e descer até o chão Chão, 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 chão E descer até o chão Chão, 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 chão E descer até o chão Agora sinta mulher, vá, vá, vá Você tá sinta, 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 vai Representa, sinta, você tá Tá gostoso Você tá sinta, 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 vai Novinha e representa E câmera lenta, vá, vá Você tá senta, em câmera lenta Senta, 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 senta Em câmera Você tá senta, em câmera lenta Vem! Guarda esse nome aí, viu? É bailando as tentação Você vai escutar demais Pega que é sucesso Você tá senta, em câmera lenta